Um, dois, um e dois e... Sei que a presença é bem maior que aqui E bem maior que lá, talvez, não sei, meu bem É o que eu carrego em mim, regalo teu Passos dados a dois, gravados em nós E os nós do peito e da garganta Desatam-se melodia e pelas vistas E o frio que corta me apavora Bem mais que a dor da partida Não sei porquê Se o bem dos dias de cumplicidade É nosso e não desata como o nó do sofrer Não sei porquê Se o bem dos dias de cumplicidade É nosso e não desata como o nó do sofrer Oxalá o afeto amenize a dor Como o chocolate amargo do café Oxalá o afeto amenize a dor 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 Sei que a presença é bem maior que aqui Oxalá o afeto amenize a dor Oxalá o afeto amenize a dor Oxalá o afeto amenize a dor